Guindaste 54B, carro longo, 75 toneladas, executando o teste para pegar um atacão de pedra de até 10 toneladas, utilizando pinça. 26 metros de lança, muito utilizada para serviço em moles, enroncamento de pedras dentro do mar, mais uma solução Terrares. Executando os testes. Nossa equipe fazendo os testes finais do equipamento. O pai sênior na máquina, explicando o funcionamento. Daí o gaúcho, aprendiz de feiticeiro. Ceuleiro. Dá um tchau, gaúcho. Vai para a internet. Olha o balanço. Estabilidade. Olha o balanço. É isso mesmo. Obrigado.